Fala galera, beleza? Trazendo aqui as novidades do Marketplace dessa semana, nossa atualização semanal, tá? E veio bastante coisa interessante, muita coisa boa, tá? A gente teve aí cenários no Brasil, muito bons, do Paulo Ricardo, da Gear Down, Porto Seguro chegou, Aeroporto de Vitória chegou também. E temos aeronaves novas, inclusive uma aeronave comercial aí, bem esperada, da JustFlight. Estamos falando aí do Fokker F28. Finalmente, depois de o quê? Uns nove meses de espera. Demora do caramba pra chegar, mas é isso aí. Então, o Aeroporto de Vitória eu já gravei, tá? Eu vou editar ainda, vou postar isso aí, acho que até amanhã no YouTube, se tudo der certo. Beleza? Então, vou fazer um review desse cenário. Cara, tá muito bacana, mas muito bacana. Daqui a pouquinho eu comento. Então, aí, RV-8 da Simworks Studios, tá? Uma aeronave bem acrobática, né? Modelo acrobático. A Simworks, ela tem outros RVs, né? Tem o RV-10 e o RV-14, se eu não me engano. Não sei se alguém já lançou o RV-7. Ou se a Simworks também tem. Isso aí eu já não me lembro agora. Bem bacana esse painel analógico dele, uma aeronavezinha bem bonita, né? A aeronave acrobática eu acho que é uma das únicas, assim, que eu realmente não despertei o interesse, assim, de voar, né? Mas, enfim, uma hora a gente chega lá. Uma supercaria da VA System, como sempre, né? Teve algumas coisas de cenário ali, agora eu vou mostrar. Na cidade de Manchester. Agora que saiu o World Update do Reino Unido. Pô, bacana demais. Esse aqui é um pacote de pintura do 787. Não vi nada demais, eu acho que o preço está bem caro pelo que está oferecendo aí. São pouquíssimas pinturas. Olha lá, só, sei lá, umas 10 pinturas por aí. R$36,00 não dá, né? A gente tem bundles, mega pacotes aí de R$7,00, R$10,00, R$18,00 que aí vem uma cacetada de pintura. Então a gente tem aqui Manchester City Times da Suncine 3D. Eu tenho alguns City Times deles. Eu tenho de Xangai, de Nova York, de Toronto e de Vancouver. Muito bom, cara. Muito bom o cenário da Suncine. E aí vem mais um aí. Agora que saiu o World Update do Reino Unido, né? Vou fazer uns voos em Manchester. É bacana, né? Se você realmente voa ali na região, você tem um aeroporto ali da região. Ou se não tiver, você passear ali, fica próximo a Liverpool, né? Mais ou menos ali na metade da Inglaterra. Mas muito bacana, bem rico de detalhe. Tem por volta aí de uns 300 edifícios feitos à mão. Esse é 320 Immersion Pack da Parallel 42. Ele é integrado ao SimEffects. Então você precisa ter o SimEffects. Isso aqui está escrito na descrição. Vocês precisam ler a descrição. Então ele fala, você precisa do SimEffects. Está bem grandão aí para vocês. E ele engloba não só o A320 Neo padrão. Ele engloba todos os A320 aí famosos que estão aí à venda, né? Que estão aí na parada. Então Fly By Wire, 320 Neo V2, Fenix, os Latim VFR também. Tudo isso aí. A família A320, ele cobre. Então são efeitos visuais, né? Os contrails são melhorados. Tem a condensação nas asas. Tem os vórtices. Tem aquele efeito da aeronave começar a sugar a água do chão. É um bagulho bem da hora. E tem o fogo de Santo Termo. Cara, tem tudo isso aí. Muito parecido com a... Eu não lembro agora qual que é o nome da desenvolvedora. Acho que é South Oak. É, a South Oak tinha feito, né? Bem parecido. Mas está bem bacana. Eu acredito que a Paralela coloca algumas condições, né? E alguns critérios, né? Algo assim tão aleatório e tão fácil de acontecer. E fica aquela coisa muito forçada. Aparentemente deve ter. Porque eles, como está em conjunto do SimEffects, né? O SimEffects, ele trabalha alguns critérios. E condições para acontecer alguns efeitos. Então pode estar muito atrelado a isso aí. Bom, pelo preço, R$54 é um precinho salgado, né? Para adicionar efeito só para essa aeronave. Coisas externas. Porque às vezes você não vai explorar tanto num voo. Mas quem sabe aí numa promoçãozinha legal. A gente acaba adquirindo. Por enquanto, acho que não tem tanta necessidade. Seria mais para fazer uns vídeos cinematográficos e tal. Mas estou com muito saco de fazer isso. Porque eu nem estou voando tanto assim. Uma Trans-20NEL V2. Eu estou sempre explorando várias aeronaves. E quando eu caio numa Trans-20NEL, Eu vou fazer um voo só. E depois de um mês, eu vou tocar nele de novo. Então acho que não compensa. Bom, aqui a gente tem o aeroporto de Porto Seguro. Do Paulo e Ricardo. Aeroporto muito bacana. Eu já tinha visto o trailer. Já tinha visto alguns detalhes desse aeroporto. E dessa vez, ele é só o aeroporto. A gente está acostumado com o cenário do Paulo e Ricardo. Que é o aeroporto, mas a cidade toda. Cheio de prédio. Cheio de coisa. Aquela coisa maravilhosa, linda. Uma arte muito bacana. Gosto muito disso em cenário. Quando o cara vai além do que é proposto. Dessa vez aqui, é mais o contexto do aeroporto em si. Bom, esse aeronave que estava, pelo menos, por minha parte, bastante esperado. O Fokker F28. Para quem não sabe, a JustFlight está desenvolvendo o Fokker 100. Que inclusive a TAM operava aqui no Brasil. E eu acho que eu vou esperar pelo Fokker 100. Por quê? Ah, Nunes, é o tipo de aeronave que você gosta. É painel analógico. Eu gosto muito disso aqui. Isso aqui, para mim, é um playground maravilhoso. Só que o preço, galera, tendo em vista tudo que está acontecendo de agora até o final do ano. Tem o Boeing 777 da PMDG para chegar. Tem o Fokker 100 que a JustFlight está fazendo. E ele, para mim, vai ser a prioridade dos Fokkers. Que provavelmente vai vir na mesma faixa de preço. Tem outras aeronaves também. Tem o Flight Simulator 2024 mais para o final do ano. Então, assim, tem que dar uma economizada. Gastei bastante agora nesse último saldão. De oferta, gastei... Nossa, gastei muito, cara. Comprei muita coisa. Então, assim, por enquanto estou off. Mas quem sabe? Eu vou pensar direitinho. Vou dar uma olhada e tal. Mas, por enquanto, não. Para essa configuração de aeronave mais regional. Voos regionais. Uma coisa mais tranquila. Mas até um pouco mais lenta. Uma pegada mais painel analógico, etc. Eu já tenho o BAE-146. Já cumpri muito bem. Essa aeronave aqui, claro, segue mais ou menos essa pegada. Uma coisa mais voo-voo-to-voo e tal. Tem opção de... Isso aqui, às vezes, passa batido. Às vezes você não gosta tanto dessa pegada de painel analógico. Voo por rádio de navegação. Mas ele também tem que te dar a opção de você ali acrescentar um Garmin GNS 530. Então, você consegue configurar a rota, né? Toda essa nutelada aí. Mas está tudo certo também. Dá para usar essa aeronave dessa forma. Então, aqui tem bastante pintura. Uma coisa que eu gosto muito das aeronaves da Just Flight, cara. É que, tipo assim, eles entregam um produto que é para chegar arrombando tudo. De tão bom que é. Ele está sempre ali no topo dos melhores. E eles colocam todas as versões de um pacote só nesse mesmo produto. E todas as pinturas num produto só. E entrega. Então, é bem otimizado. Tem uma porrada de pintura. Não tem tanta aquela postura de você... Você não vai ver a Just Flight, por exemplo, capando ali tudo. Deixando a aeronave só com a pintura padrão dela. E depois sair vendendo pacotes no Marketplace. Isso aí não acontece. Então, ela já coloca tudo. As versões da aeronave. Os motores diferentes e tal. Tudo você escolhe. E já tem todas as pinturas para ele. Isso é maravilhoso, cara. Isso é coisa... Assim, que eu realmente admiro muito na Just Flight. Compromisso com o consumidor. Aqui é o aeroporto de Vitória da Gear Down aí. Cara, eu gostei bastante. Como eu falei, eu já gravei o vídeo dele aqui. Eu estou editando. Mas está bem sensacional. E aqui a Gear Down, ela vai além. Não é só o aeroporto. Tem a atualização da cidade também. Então, você tem alguns prédios. Você tem L pontos. Você tem as pontes, as embarcações, os portos. Tem aquele porto ali mais a beira-mar. Tem um porto ali mais para dentro. Agora eu esqueci o nome, galera. Perdoa. Eu não conheço muito a região de Vitória. Mas tem os dois portos ali modelados com os guindastes e containers e etc. Tem os cruzeiros. Tem os navios cargueiros. Tem tudo isso aí, cara. Muito bacana. Fábrica da Garota. Tudo. Então, eu vou estar mostrando isso aqui em um vídeo que eu fiz desse cenário. Mas está sensacional. E o preço. Eu vou estar colocando aqui a imagem por cima. O preço está aí com promoção. R$ 23,00 e alguns centavos. É um preço muito joia. Muito barato até. Pela qualidade do cenário. Então, toda a parte do aeroporto ali. Que está personalizado. Que está bem bonito. Está muito bem modelado. Você também tem todos os elementos ali ao redor da cidade de Vitória. E algumas outras cidades ali próximas. Muito legal. Aqui é coisas relacionadas ao cenário de Maldivas. As ilhas Maldivas. Tem o bundle. Tem os itens separados. Então, aí fica bastante opção. Para você que gosta de voar nas Maldivas. Eu acho que... Não sei se tem alguém aí que já foi lá. Ou curte de fazer esses voos. Porque é distante, cara. Você voar daí até o continente. É para quem realmente gosta de voar algumas horas aí. Não é assim... Definitivamente é a minha praia. Mas ficou bem bacana esse cenário aí. Você comprando o bundle aí. Tendo tudo das Maldivas. Fica realmente bem legal. E esse aqui é o aeroporto. O aeroporto de Maldivas. Então, você tem a base de hidroaviões. Ou anfíbios. E tem também a pista do aeroporto. E etc. Muito bem modelado. Bacana. Está um preço muito salgado. Mas tudo bem. Isso aí. Mas ele está bem modelado. Olha isso. Cara, muito bacana. Quando eu vejo essas fotos aqui. Me dá uma... Nossa, me dá uma dor na spin. De não ter um Twin Order no Xbox. A galera do PC tem. Mas pelo menos o 2024 já vai vir. Incluído por padrão. Um Twin Order da Aerosoft. Top de linha. Outra coisa aqui das Maldivas. Hoje estava tendo uma demora desgramada para carregar umas fotos. Principalmente no aeroporto de Porto Seguro. Cara, demorei bastante para passar as fotos. E enfim. O que mais? Outra coisa das Maldivas. Chega, né? Haja coisas Maldivas, mano. Isso é louco. Vai ter que mostrar aqui rapidão. Porque às vezes alguém vai se interessar. Então a gente tem que cobrir também. Olha só, rapaz. As palafitas aí. As casinhas em cima da água. Piscina. Tem tudo. É a beleza. Agora, aquele landmark no Havaí. Eu olhei assim por cima. Achei meio simples demais. Pelo valor, eu esperava que fosse um pouco mais. Não sei. Olha só. Nas fotos aqui, vocês vão perceber que tem uma simplicidade. Então, olha lá. Tem as casinhas. Tem o aeroporto. Tem um negocinho melhorado. Tem uns prédinhos. Tem uma melhoria aí dessa região. Bom, aí fica pra vocês julgar aí se ficou legal ou não esse trabalho. Mas tudo bem. Esse Better Name Plate, galera, é um add-on que vai melhorar visualmente aquela plaquinha de tráfego, né? Então, lá no simulador, no padrão, a gente tem aquele exagero de placa gigante. Que atrapalha pra um caramba, dependendo da quantidade de pessoas que estiver trafegando. Isso aqui ele dá uma encurtada, né? Dá uma reduzida. Fica mais enxugado. Aí fica legal pra visualizar. Basicamente é só isso que ele faz. Acabei comprando porque... Enfim, esses modzinhos assim que dão uma melhoradinha. Fica bacana, cara. Você tá juntando as coisas e quando você vê, o simulador fica até mais bonito. Bom, a Virtual Call aí inovando, né? Como se já não bastasse o avião ser um lixo. E aí ele se senta no direito de sair vendendo um pacote de pintura. Né? Mas... É uma tragédia. Você vai ver lá que tem a mesma... Mesma companhia lá em 50 mil pinturas. Mesma coisa. Só vai mudar lá a matrícula, né? Não dá, cara. Não dá pra defender, não. Tragédia. Bom, e teve também aqui esse... Esse aqui, na verdade, ele é um produto. Mas ele é um pack de 30 aeroportos. Até mais de 30 aeroportos. Aeródromos. Pra quem gosta de fazer voos VFR na França. Cara, são 30 aeródromos. Com um nível de detalhe, assim, legal pra caramba, né? Se pensar, porra, são 30 aeródromos. Não é só um. E tem um detalhe muito legal. Né? Pra um preço justo, eu acho. Isso aqui é mais pra quem realmente gosta de fazer os voos em determinada região da França. Então são aeroportos mais ali que operam voos visuais. Não sei o que. Aviãozinho pequeno. Mais ou menos nessa configuração aí. Alguns, poucos. Né? Vai ter, por exemplo, uma executiva. Né? Mas olha só nas prints aqui. Que bacana, cara. Era pra ser um nível extremamente simples. E ainda você tem um detalhe bacana. Uma coisinha legal. E nas últimas prints, vocês vão perceber que às vezes não é só o aeródromo. Às vezes vai ter alguns elementos. Uns pós, né? Diversos. Então, olha lá. Uma torre. Né? Um prédio lá. Não sei o que. Muito interessante isso aí. Então, vocês espero que tenham gostado. Tamo junto forte. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.